Se és o que Deus quiser, se és o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você. Filipe, Renato, nunca pensei viver o suficiente para ver aquilo sobre o qual vos vou falar hoje. Sou um adulto, considero-me uma pessoa experiente, que já viveu e experienciou muita coisa. Sou uma pessoa viajada, que conhece muita gente de várias áreas e estratos sociais. Agora, meus amigos, nada me preparou para aquilo que encontrei nas redes sociais a semana passada. Imaginem vocês que, de repente, dei por mim a assistir a um bife por causa de panes de limpeza. Um bife é uma luta, mas... Um bife é tipo uma discórdia, não é? Realmente, é lá coisas. Querem que partilhe convosco toda esta saga? Sim, por favor. Ora, pois bem, tudo começou com uma criadora de conteúdos portuguesa, que trabalha por conta própria nas limpezas em França. Ela costuma partilhar partes dos seus dias enquanto limpa alguns apartamentos. E até aí, tudo bem. Tudo bem. Ok? Mas apresento-vos a Madalena. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Acá estamos nós mais um feriado a trabalhar e hoje vai ser... É assim que é. Vai ser lixado. Tudo bem. Bom, esta é a Madalena, sempre muito querida e simpática para os seus seguidores, mas isto já se sabe. A vida de imigrante é assim mesmo, é trabalhar no duro, até nos feriados, porque tem de ser, não é? Claro. O que é lixado, lixado. Mas não comecem já a fazer juízo de valor sobre a Madalena. Ela soltou um palavrão, mas quem nunca, não é? Foi um desabafo pontual. Não é que isto esteja sempre a acontecer. Agora lá, mais uma casa de banho. Esta gente era mesmo porca, fogo. Ela filma a casa de banho. Ora bem, sim, sim, estás a filmar. Ora bem, se calhar apanhámos a Madalena aqui nos dias mais complicados. Ela, por norma, não é assim, tá? Mas o que é que sucede? Como é que todo este bife dos pães de limpeza começa? Começa porque há muita gente invejosa que vai comentar para os vídeos da Madalena, nomeadamente criticar a forma como ela trabalha. Como, por exemplo, a senhora Paula, que foi comentar em um dos vídeos porque é que ela limpa o chuveiro com o mesmo pano com que limpou a Sanita. E a senhora Paula não vai daqui sem resposta. É assim, a senhora bossa não me viu a limpar a Sanita e a limpar com o pano. Eu antes de limpar com o pano, eu esfrego com a esponja e líquido, ou detergente, o que seja que eu tenha, o detergente, o chuveiro, o que seja o que for. Só depois é que eu deito mais um bocadinho de vinagre e passo o pano. Percebeu? Percebeu, senhora Paula? Eu gostei desta lição. Antes de passar com o pano, foi tudo muito bem esfregadinho como a esponja e detergente, depois ainda leva um bocadinho de vinagre, um fiozinho de azeite, sal grosso, mistura tudo muito bem e serve. Ah, espera, espera aí, isto era uma receita de uma salada mediterrânica. Para o caso da pessoa depois chegar a casa e querer lamber a Sanita, não é? Exato, desculpem, desculpem, mas seja como for, seja como for. Ai, que disparado. E outra coisa, eu não limpei o hídrico do chuveiro com o mesmo pano. Eu tenho muitos e muitos e muitos e muitos centenas e centenas de panos da mesma cor. Pronto. A Madalena tem muitos e muitos e muitos e muitos e muitos centenas de panos da mesma cor. O pano com que ela limpou o chuveiro não é o mesmo que ela limpou a Sanita. Calhou-se serem iguais. São aqueles panos amarelos, se calhar, que já se comprou. Azuis, acharam-se um azuis. Agora, mal sabia a Madalena que estava aqui a abrir a caixa de Pandora da cor dos panos. Algo que parece, em países como a Suíça, existe um código de cores dos panos de limpeza. Panos azuis é para limpar uma coisa, amarelos para outra, verdes, outra coisa diferente e por aí fora. Faz sentido. Mas a Madalena não deixa essas pessoas sem resposta. Agora, este vai me dizer que há cores para tudo. Oh, senhora, eu já trabalho nas limpezas há 20 anos, mais de 20 anos, para lhe dizer, a empresa é minha. Nós aqui não temos a obrigação de fazer os panos, de pedir panos para tudo. Se não estávamos-nos bem tramadas, vamos estarmos a escolher panos. Todas as vezes que vamos fazer uma coisa, olha, que para quem às vezes faz 15, 16, 17, 18, já fiz até 24 apartamentos por dia, você não estávamos bem a ver. Para a gente estar a trocar de pano todo o tempo, é complicado, não é? De cor, de cor, de pano, a gente troca. Extraordinário. Está uma hora em cada um, é um dia inteiro. São pessoas trabalhadoras. Olha este, olha, a querer ensinar o ofício à Madalena. Antes de mais, ela faz isto há mais de 20 anos. A empresa de limpeza é dela, portanto, ela faz como quiser. O que seria se ela tivesse que estar sempre a trocar de pano? Acabou de limpar a senhora, e tem de limpar a bancada da cozinha e trocar de pano, queres ver? Quer dizer, na verdade, pera, atenção, ela troca de pano. Não troca é a cor do pano. Claro. Mas agora temos um polícia da moda para os panos nas limpezas, é isso? Sim, quer dizer, era só que faltava. Mas realmente, a Madalena tem uma paciência para esta gente. Eu não sei como é que ainda não lhe saltou a tampa. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, ó senhora Costa, do bem que o parta, para já não sou moça. Eu tenho 42 anos, sou uma senhora, graças a Deus, com respeito, faz-se a favor. Ninguém o tratou mal. Mas a partir de agora, se você continuar com isto, vou tratar-o mal. Estamos aonde nós. Você se não está bem, mude-se. Ei, 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 calma, Madalena. Não é para você refigir assim. Além do mais, é só tratou por moça, não é propriamente um insulto. Digo eu, vá, calma-te, vá. Eu a seguir vou bloqueá-lo, porque você não é meu amigo, você não é ninguém para mim. Por isso, seja a última vez que você comente um vídeo meu. Você está a falar para quem? Para os seus amigos, para os seus cães, para quem? Para mim não está a falar, pessoal. Eu começo a me passar, ah. Mas o que é isto? Vem para cá para o meu vídeo. Moça, mas estamos aonde nós. Moça. Isso tudo só por causa do moça. Se ela acha que moça é outra coisa. Pronto, ok, bloqueei o senhor, mas não vale a pena estar-se a passar, Madalena. O senhor tem a possibilidade brasileira. Lá no Brasil eles usam muita expressão de moça. Ah, é moça. Não vale a pena, mas todo este desaguisado surgiu porquê? Você tem empresa de limpeza, você faz o que é da sua empresa. Eu faço o que é da minha, ok? Eu enquanto não tiver reclamações, não tiver nada assinado a dizer que tenho que usar um pano de cada cor para fazer os apartamentos, você não tem nada a revir aqui de roncar. Seja a última vez que venho fazer este tipo de comentários nos meus vídeos. Já me estou a passar. Mas o que é isto? Vem para aqui criticar as pessoas. Bah, mas é trabalhar, bah, mas é limpar. Tem mais que fazer, meu senhor. Pronto. Mas ainda esta questão das cores, Madalena. Vai dividir os panos. Ó pá, não ligues estes comentários. Passa um pano sobre o assunto. A questão é, mas passar um pano de que cor, não é? Isso agora é que eu já não sei. Olha, pergunto ao senhor que te chamou de moça, se ele é tão apologista das cores, é ele que me explica. Agora, respira fundo, relaxa, que isto nem te faz bem à saúde. Olá pessoal, eu peguei neste comentário, não é para falar mal à senhora, a senhora não falou mal. É a seguinte, eu se me exaltei no vídeo anterior onde o senhor me chamou moça, foi porque o senhor já não era o primeiro comentário que estava a ter maldoso. Está tudo bem, não te preocupes mais com isso, altou-te ali a tampa momentaneamente, acontece a todos. E de resto, está tudo bem. Pode haver o código de cores, pode, não disse que não, mas aqui na minha zona não há. Pronto. E mais uma coisa, eu estive vários anos, muitos, muitos, muitos anos na Suíça, estive 18 anos na Suíça, trabalhei para muitas empresas suíças bem famosas, bem conhecidas da Suíça, e eu nunca tive um código de cores, nunca. Mas está a fazer um vídeo enquanto conduz. Enquanto conduz. Mas ainda é essa questão do código de cores. Pronto, o que interessa é que na tua zona não há esse código, trabalhas muitos anos na Suíça, e também nunca tiveste esse código de cores. Já percebemos. É assim, nos hospitais e assim, coisas assim, pode haver. Então, mas há ou não há? É uma questão disso. Não há, mas nos hospitais e coisas assim pode haver. Eu confesso que pela primeira vez na minha vida estou com uma pontinha da inveja dos daltónicos, sabe? Bom, é que já não há pachorra para o código de cores. Não podem trabalhar nas limpezas. Já não há pachorra para o código de cores. Pronto, é que já não há pachorra para o código de cores. Eu tenho clientes que me dão toalhas, lençoei rotos, para fazer as casas deles. Por isso não me venham dizer que esse código é obrigatório. Porque eu lavo os meus panos a 90 graus, primeira coisa, com desinfetante, um produto que desinfeta os panos. Por isso, pessoal, vocês se vão lavarem de vossa casa, vocês lavam todos juntos. Até o pano de chão lavam junto. Não venham cá com treta. É verdade. Confirmo. Mas o que é que tem a ver os panos que tu dizes para limpar com o facto dos clientes te darem lençóis e toalhas rotas para pôr-os em casa? Para usar como pano. Não, não. Não, imagina, ela mete os lençóis na cama, já rotos e tudo. Ah, é? Igual vem para aqui com coisas por causa dos panos. Foi, realmente. Mas seja como for, lavas os panos a 90 graus com desinfetante e não sei o quê. Pronto. Acho que as pessoas já perceberam a mensagem. Se não perceberam também não faz sentido continuarmos a bater na mesma tecla. Ok? Queres dizer mais alguma coisa, Matalena? Eu não trabalho em casas particulares, pessoal. Vocês estão aí a comentar os vídeos, a dizer que as patroas, as pessoas que habitam dentro das casas que não iam gostar de eu estar a mostrar os apartamentos ou a mostrar um bocadinho dos apartamentos porque eu não mostro tudo. Pessoal, as casas que eu faço são todas casas de aluguer temporário. São casas de aluguer um dia, dois dias, uma semana. Não são casas, um fim de semana depende. Não são casas habitáveis, ah? A AirBnB, por exemplo. Ok, não trabalhas em casas particulares, só em casas de aluguer temporário e é por isso que não há problema em publicar os vídeos que filmas nessas casas. Ok, parece-me um argumento bastante razoável. O que não me pareceu razoável é o facto de essas casas não serem habitáveis. Essas casas não são habitáveis. Como é que alguém num país até mais desenvolvido que o nosso pode viver ou até mesmo alugar uma casa que não está habitável? É lá coisas. Bom dia, mais uma vez, pessoal. Mais uma senhora que diz que não me chamo de não sei o que eu sou de mãe. Ó, minhas senhoras. Meus senhores, quem está a comentar os meus vídeos, por amor de Deus? Eu estou na França e aqui na minha zona não se usa isso. Mau, mas o que é que foi agora? Eu trabalhei por uma empresa durante cinco anos aqui em França, uma grande empresa, e eu nunca usei panos com cores, por amor de Deus. Deixem-me fazer o meu trabalho à vontade e façam o vosso. Outra vez a conversa das cores dos panos? Caramba, bolas! Mas nós já não tínhamos encerrado este assunto, Madalena. Por isso, se o meu trabalho não fosse bem feito, pessoal, se o meu trabalho não fosse bem feito, eu não era bem falada aqui na minha zona e não estava sempre a receber clientes novos. Ora bem. Não temos a menor dúvida que o teu trabalho é bem feito, Madalena. Exatamente por isso. Porque se não estivesse a ser bem feito, não estavas a receber clientes novos. E antes que o digas, também já sabemos que não fazes limpeza em casas particulares. Por isso é que eu vos digo, pessoal, eu não trabalho em casas particulares. São casas alugadas, que vêm pessoas fazer tratamentos de pele aqui numa instituição. Eu não faço casas particulares, pessoal. E quando estou numa casa particular, eu não gravo. Ok? Eu, por acaso, só tenho uma casa particular e eu, nessa casa, eu não gravo. Porque sei que não é bom para a imagem a mostrar o que está dentro da casa. Nem eu quero. Agora, as outras pessoas, eu tenho ordem para filmar. É na pá, a confusão para aqui vai. Ela, portanto, vamos lá resumir. Ela não faz casas particulares. Só faz limpeza em casas para alugar a pessoas que vêm fazer tratamentos de pele. De resto, não faz casas particulares. Contudo, a única casa particular que ela faz, ela não grava lá porque não é bom para a imagem a mostrar o que está dentro da casa. Sim. Nas outras, ela é... Está bem, mas ela disse que não faz casas particulares. Não. A única que eu estou fazendo é particular. Ela usa códigos de cores só nessa. Nas outras, ela é o James Bond das limpezas. Tem ordem não para matar, mas para filmar. Ai, o que é? Então, confuso isto tudo, não é? Para as coisas, Daniel. Pronto, já parei. Já parei, Daniel. De facto, é o melhor a fazer. Ela só vai ouvir-te no louco. É o melhor a fazer. Boa semana para todos. Até amanhã. E seja o que Deus quiser. Muito bom. Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você. E vocês o que é que usam para fazer limpezas lá em casa? Pans. É porque eu estava aqui a comentar em off e vou partilhar com as pessoas. Às vezes uso roupa que já não uso. Cuecas velhas. Podem ser cuecas, podem ser t-shirts, mas muito cuecas, sim. Lavadas a 90 graus. Com desinfetante. Com desinfetante. Com azeite? Para aproveitar. Eu tenho panos de várias cores, mas não determino uma cor por sítio. Ok. Não tens código de cores. Depois daquilo estar lavado, eu posso usar para qualquer coisa. Na minha rua não há código de cores. Normalmente eu tenho o pano no sítio onde eu vou a limpar. Não, não, não. O pano da casa da banho está sempre na casa da banho. Ok. Percebem? Também tenho alguns, assim. Pronto. Calraide Jepsen. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.